Eu sou de 79, na capoeira, na capoeira, na capoeira, na capoeira, na capoeira, na capoeira. Luiz, 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 Luiz. Aquele que está tomando? Não, eu fiz ele do povo. É esse de vocês? Eu sou de 55. Fica pra lá mais um pouquinho. Não está por bocado dele não. Quer mais outros? Até que chegar o mais novo. O mais novo é 87. Sou de 87. Antes de você, quem é esse? Eu sou de 84. De capoeira, capoeira. De 85. Aí você é mestre? Você é de dado, na capoeira. Mas tem que ser mestre? Não, né? Não. Fora de mestre. Ah, então? De dado, de dado. De capoeira? De mestre já foi aqui. 84. 84. 84. 84. Não, aí está bom. Tá bom. Eu sou de 75, 84. 82. Tá. Olha, velho. Passa a calma, velho. Mas vai saber que melhor falar. Trocou, gente. Vamos aqui. Deixa eu pegar o mini-bola ali do lado de pesado. Não precisa de 80, 84. Não, não precisa de 80, 84. Não, não. Não, aqui vai ficar e cantar e bater palma. Você quer aprender por fazer a coisa, eu quero deixar a filha. Como se faz isso na Bahia e no Rio? Como se faz isso na Bahia e no Rio? Você está falando. Se não quer aprender, então deixa aí. É, não tem, mas... Para, né? Gente, é quase. É, não tem, não funciona nada. Isso ainda não deixou aqui. Porque eu faço isso e cantar naquilo. Fica três anos fazer a mesma coisa. Tá certo? É, bota o pé noito e sai. Vamos embora. Botar mais velho dele. É, ele é de 85, foi de 87. Você. 82 lá no DC. É, lá. Você. Novo. Você não vai ir à ponta e assim temos. Aquilo ali que não é novo, é ovo. Aí abre um pouco a roda aqui. Não é pinto ainda. Faz um sinicípio. É, uma ferradura. É, uma ferradura. Vai jogar capoeira. Aí. Não, nós vamos jogar aqui. Agora, agora. Agora o mais velho de capoeira é de Brasília. Se chama... Mas vai ter que trocar a fita, Paulo. Vai ter que trocar a fita, Paulo. Alguém começou antes de 69? Comecei em 71. Capoeira aqui. O mais velho de capoeira aqui é... Eu comecei aqui a capoeira em Brasília. Calme, calme. 68. Calme, calme. O mais velho de capoeira em Brasília se chama Onsatí. É. Depois de Onsatí veio que em 61 veio pra aqui. Direto que eu venho todo dia para aqui. Mas só que a capoeira ela nasceu. Mesmo, mesmo, mesmo forte aqui foi em 69. 69. 69. 69, 69. 69, porque antes de Tabosa não fazia a capoeira, eu fazia a Dilso, que é a Fonte Branca. Que é Lulú. Que eu lá ensinando ele. Exatamente. Entendeu? Daí agora veio, 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 veio a marca da capoeira. Veio Cordoaldo, Alunga Edilso. Tiãozinho, Alunga Edilso, você, Alunga Edilso, Tabosa, eu quero falar o que eu conheço. Não, Alunga Edilso. No carro. Quer dizer, veio o Ivan, meu aluno, veio pesado. Quer dizer, queira que não queira, tem que ser alunga Edilso, Tabosa. Isso dele foi o início da capoeira. A gente tem que botar isso bem, bem claro, pra ser a história da capoeira, pra ser o início. Tá escrito isso aqui. Já tá? Já, em livro. Alô. Não, então, conseguiu? Então, acho que eu não tô mentindo. Não. Então, agora estamos fazendo um trabalho de união, pra que as pessoas não fiquem com aquela coisa de dizer que a capoeira angola é angola, é angola, é a regional, é a regional. Então, são unidos os dois. Então, vamos procurar unidos isso aí, respeitar o regional, respeitar o angola, vamos trabalhar em cima disso aí, pra que a gente tenha essa possibilidade, a gente tem que ter as pessoas no livro. O Ivan é um cara que, dentro de... Que sessenta e quatro que eu tive aqui, o Ivan já começava a fazer capoeira, mas não era, era doido. Era doido, 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 no Minas da Norte. Era doido, no Minas da Norte, Ivan. Então, o que acontece? Daí foi ajeitando, 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 chegou no denominador comum que deu, ele o mútuo, deu o cinto, entendeu? Aí se juntou ele e a Dilso, foi um acima, mais um, foi eu e a Dilso. Eu e o Patrícia, o cara me disse, tá do amigo, tá a bota também, mas eu quero falar disso. O que eu disse, era um cara que, que estava lá no da Santa Branca, e se quisesse entrar, ele, ela assistia, eu sou eu, não sei fazer, não é, mas eu tenho uma mulher que estava fechado. Então, esse trabalho, reuniu naquela época. Eu fui embora, porque eu queria fazer esse trabalho que vocês estão querendo fazer hoje, e não me apoiaram. Os que apoiaram, não podiam falar nada, porque não, ele ia ser crítico. Então, eles ficaram quietos. Mas hoje, hoje nós temos, com outra filosofia, e essa filosofia que nós temos, dá para apresentar o que é a capoeira. Não é mestre de ontem, não é mestre de idade. Nós estamos falando da ararquia da capoeira, que são os mais velhos, que são os patrões da capoeira de Brasil. Em cima disso, vem os alunos do Cordoado, vem o aluno do Onta, vem o aluno do Verdado, enfim, de todos vocês. Nós temos, nessa ararquia, temos que chegar no seu de rubano, aí tem que chegar no seu de rubano, aí tem que chegar no seu de rubano, aí tem que chegar na região, não vai mudar. Mas só que ele tem que aprender a fazer, agora, porque tem a gente, então ela só, só... Vamos sentir no meu recorte. Vamos encontrar lá, com essa aqui, sabe, que viu, foi a região, vai ter tudo descrito. Então, essa é a angola, e daí é o que eu, é a região, mas já é a angola. Então, isso aí, só foi só exemplo para a gente. Neto de africano, neto de minha avó africano, meu avô africano, meu pai, que nasceu em Santa Mara da Budificação, no Recon, na fazenda de Amado Chaga. E me criei naquele meio do macumelê, da capoeira, do batuque, que lá onde ele viu era o fã. Do batuque, do samba de roda, do candomblé e da magia, que tem as mulheres, os homens sabiam, os avós. E daí eu aprendi tudo que eles me colocaram e eu escolhi o que é que tinha que colocar em prática. O que é o melhor para mim é colocar em prática, para não ser criticado e não passar pelo resguardo, tratar por isso, resguardo mínimo. E daí eu fui desenvolvendo, desenvolvei, desenvolvei, cheguei em algum lugar que valia a pena. Esse valia a pena, o que é que é? Eu em Salvador, com 17 anos, vocês vão saber agora, eu tive minha academia fundada em 1955. Eu com 17 anos, eu com 17 anos parei, fui colocado por Sérgio Amado, fui incluir bimba mesmo. Mestre Valdemar, Cobrinha Verde, Jorge Amado, não era nada. Jorge Amado, disseram os homens que dizem, gato, você vai ensinar a capoeira. E o senhor não tinha condições, mestre, o senhor morreu. E você vai dar aula. Vasco Sérgio Amado, que era diretor da Assutussa, que eu vou levaria a Tussa, e você vai dar, a primeira hora que você vai dar, foi o primeiro cara que ensinou a capoeira em Salvador, na Casa das Itália, para cantar aí, 70 do mundo. Eu fui lá em Rio de Janeiro, saí com o Espírito, aí em Rio de Janeiro, saí com o Espírito, aí em Rio de Janeiro, fiz o nome, ia tocar bimba, ia ir em lugar, fazia pra mim, graça. Eu deveria aceitar os caracolhos de capoeira, os mestres, os maus erros, os ignorantes, crianças de rua, disputar na rua a capoeira, que valia a pena, porque valia que não viria a gente baquia, menos como eu te falar aqui agora, que tal, capoeira é pau mesmo. E eu vivi assim, eu vivi, minha vida da capoeira foi essa, quebrei dentro do que estou vendo aqui, tá aqui tudo quebrado, isso tudo aqui da capoeira agora, que é só a região do país, isso é mentira, aqui ó, tá tudo quebrado, entendeu? Tudo isso eu consegui na capoeira que tem isso aqui. E daí eu achei isso, sabe, isso pra mim foi importante, que passou por mim, tava passando por mim, como uma coisa séria, entendeu? Era um processo que eu tinha que fazer por mim, não podia ser nada. E só porque eu passei por isso, eu não podia deixar. Por mais que vocês sabem, aqui em Brasil, os mais velhos, sabem que eu sofri demais aqui, mas não foi porque eu sofri que eu ia deixar a capoeira, mas a capoeira não foi muito legal, só as pessoas que não entendem, eu entendi muito bem, não são todos, né, Carlos Alves? Não são todos, mas a maioria não entendeu, tudo bem. Mas só que chegou a minha hora que eu cheguei onde deveria chegar, não foi eu, primeiro foi a capoeira, ela me fez o convite, vem cá, meu filho, eu cheguei, isso aqui é meu filho. Ele me apresentou como filho, eu tenho que, sempre como ele acabou de falar, eu tenho que chegar e ver que ela é minha mãe. E nisso eu quero que você, tomo isso por exemplo, o mestre, o que acabou de falar ali, com oitenta e dois anos, eu com oitenta e dois anos, e eu com oitenta e dois anos, eu gostaria de estar com oitenta e dois anos, porque ela é mais vivida e ela é mais sabida, tá entendendo? E ela também viviu todas as coisas. É o seguinte, porque ele não sabeu... Tão Francisco... É Paralha Combaíra... Eu conheço... Aí depois ele me deu um papo... Aqui no... Se apresentei ainda... Os caras jogando os negros... Só tem negros... É o que o nosso falou ali... Jogando aquela capoeira e tal... Um cara lá com um braneiro... Uma coisa linda, gente... Depois disso... Eu quero fazer... Minha esposa mesmo... Espera aí... Vai direitinho assim, né? Eu quero fazer uma... De capoeira com o... Ó... Tá um sorriso, hein? É? O João é todo sorriso, hein? Tá bem? Quando eu fico sério reclamo... Quando eu dou um sorriso... Repara... Que que eu vou fazer mesmo? Que que é assim? Que boa é essa? Sabe? Aí ele... Ó... Combinos contigo, hein? Tô achando que cês combinam, hein? Fala a mesma coisa que você... Pega... 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 Transita... Pega... Pega... Está colocando em prática. Está em vocês. Essa coisa toda que foi na filosofia. Se você não foi educado, não adianta. Você tem que ser educado. Você tem que escutar o cara falar mal de você. Ficar quieto. Um dia você vai falar para ele. Lembra que ela é dia que você falava. Mas é isso que eu falo. Você falou demais? É isso que eu falo. Hoje eu estava vendo ali, mas agora que sou... Se tiver alguém que fale, eu não quiser falar alguma coisa, fale agora. E aí eu estou lembrando, quando eu me foquei. Rapaz, esse tipo de cara que falaram, quem falaram. E aí a gente vê hoje. Hoje eu estive em São Paulo mesmo, na sala Paulão. Eu cliquei, aquela galera. Aí os caras falando. Impressionante, né? Quando o João falou, ele falou. Um, o outro ficou com ele. Porque era muito novo. Hoje o cara deu uma hora. Chegou aqui. Aí o João para lá, o João para cá. Eu fiz naquele cara. Eu passei bem na frente aquele capoeira lá. Mais de 200 metros de capoeira lá. Todo mundo atrás de mim e tal. Aí os caras falaram, tá vendo? Aí a gente descobriu. Tudo que eles falavam de mim. Quando eu era novo. Quando eu tinha me formado. Eu disse que ela não teve que fazer. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque faz parte dos indigentes. E não da capoeira. Os indigentes tava com praticidade. Com canonidade. Do bom. A capoeira não tem bom. Sabe? A capoeira não tem bom caí. Para aí, por isso que tem guarda aqui, para o cara sentir que diz que não existe bom. Cortar desequilibrado, o cara é muito secar. O cara ainda não botou isso na cabeça. Faz, fazão. Aí, entra perto. Faz, por favor. Vem, faz, por favor, aqui. O que quer dizer bom na capoeira? Bom na capoeira, se for no trabalho, se for no trabalho, se for no capoeira. Pode filmar um minutinho ali do lado dele. Do jeito que tá aqui, é só segurar. Aqui, mestre. Depois, se você quiser, só tem. Tem um copo em cima, eu posso. Tem um copo, mas tem carrava. Tem um carravo, não tem nada. Tem um carro, não tem nada. Tem um carro, não tem nada. Tem um carro, não tem nada. A sua dizia, sabe vida, o seu quer. Vem, dá todo um neco. Qual que é a divina? Vem, dá um copo. O debate posto, palavras atendidas, e aquela coisa. Aí, quando você entra, já lembra? Uma capoeira, aquela coisa. Aí lembrar uma palavra, para lá, você tem carro. Lembra, a outra fala, o cara, você encaixa, e aí você vai chegando, vai chegando. Meu, esse que é o pai. Capoeira tem muita história. Capoeira tem muita história. Não, é isso. É por isso que eu falei ali. Tem que fingir. 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 Dá para ver a cama do lado? Aí, dá para ver a cama. Não, não, não é ideia. Doze! Você treze, né? Oi, Ivan. Oi, Ivan! O CD do veste aí. 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 O CD do veste. O CD do veste aí. 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 O CD do veste. O CD do veste aí. 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 O veste aí. O veste aí. O CD do 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 veste aí. O veste aí. O veste aí. O CD do veste aí. O 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 veste aí.